Novo desafio, você consegue deixar o like antes do Ben 10 mostrar todos os aliens ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Rob Simplo, galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui que lançou uma atualização no Ben 10 Cosmic Storm, tá ligado? Cara, veio funcionando o ultimate macacaranha, mano. Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu avançar essa parte. Aqui, ó. Como que você vai conseguir pegar ele aqui, galera? É bem simples, você chega aqui no computadorzinho, segura o E. Aí você vai, aqui, capítulo 1, que é o único capítulo que tem. Você vai descer tudo, aí você vai clicar aqui, ó, Christmas Gift, tá ligado? Aí você coloca, clica em Prestigio aqui, aí vai carregar uma musiquinha, vai dar um chablauzinho e pronto. Oxe, peraí, o que aconteceu? Christmas Gift, um run por 10 metros. Ah, sim, a quest é pra você andar, galera. Se você andar, você já consegue liberar tudo. Ó, tá vendo? Ó, Ultimate Ape, que seria o macacaranha. Tem o Ernomossauro agora, Eco Eco, Despacito Spider. Não sei que bicho, eles mudaram os nomes, né? O Buzzshock, tá Buzzshock mesmo. O Mr. Crunch e 10 Teidanichi, né? Deixa eu sair aqui. Eu vou dar uma corredinha um pouco mais distante aqui do Lobby, galera, pra não acontecer nenhuma treta, tá ligado? Ah, não. Na verdade, eu consigo mostrar dentro do Lobby, mano. Deixa eu ver. Eu clico aqui e vou na customização. Pra mostrar um pouco das skins e o que tem de novo nesse personagem aqui, né? Eu não consigo mostrar dentro. Ah, não. Nossa, demorou um pouquinho. Aí, carregou aqui. Isso aqui, pra quem não sabe a parte dos computorzinhos, ó. Eu vou clicar aqui. Na customizer skins. Ou customizer aliens. Aqui, ó. Tá vendo? Cara, o Eco Eco Quadradão, mano. Saudade do Eco Eco Quadradão no Pixelation. Ó, tá vendo? Eco Eco Quadradão. Nós temos o Besta, já tinha. O Diamante, já tinha. O Sectoid, já tinha por último. Aí, nós temos o Ernomossauro. O Ernomossauro é cabeçudão, ó. Olha que da hora. A versão cabeçudão. O Buzzshock é novo. O Buzzshock eu acho que não tinha. Acho que eu nunca tinha visto no Cosmic Storm o Buzzshock. O Steelerioid já tinha. Isso aqui, sei lá que bexiga é isso. Esse aqui foi o dos... Cara, fizeram o... O Tigre dos Cheetos, mano. A mais skin do... Do... Do Fast Track dele, tá ligado? Olha, ele ficou legal. Até Ultimate aqui. Só tem uma versão dele, né? Deixa eu ver o que é mais aqui. Não, o resto eu já tinha já. Deixa eu voltar. Cara, deixa eu ver. Quanto de grana que eu tenho? Dá até pra... Ué, cadê o resto dos Omnitrix? Ah, tá. Demora um pouquinho pra pegar. MadBand. Eu vou ficar com esse aqui, mano. O meu tá muito verdão o meu negócio, mano. Deixa eu ver os tubinhos que tá conectado aqui. O meu, na verdade, não é um vermelho, né? O meu aqui tá com a cor marrom, mano. Deixa eu tentar trocar a cor aqui. Deixa eu girar um espinho aqui. Só pra ver se dá certo, mano. Porque essa cor do meu aqui tá muito esquisita. Gira um espinho aí. Quero um verde, mano. Aí, passou. Aí, isso aí, ó. Rapaz. Eu tenho que clicar pra parar? Não. Azul, não. Azul, vermelho também fica da hora. Aí, sair de cima. Roxo? Mano, eu vou ficar parecendo o zumbi, né? Ó, legal. Gostei, mano. Deixa eu ver como que fica esse aqui agora aqui no Omnitrix. Ré! Ó, ficou da hora, mano. Roxo ficou louco, galera. Então, vou deixar esse aqui mesmo. Acho que as últimas aqui só tem que mudar algumas coisas. Deixar um pouquinho mais claro. Não, deixa assim. Eu brilho aqui com o cara, fiz vermelho, né? Mas ficou roxo, tá bom demais. E essa aqui é a pranchinha. A minha pranchinha, acho que eu tenho duas pranchas? Não tem nenhuma. Na verdade, acho que eu não lembro se eu tinha comprado uma prancha. Mas acho que não tem. Deixa eu ver os aliens. Que agora eu consigo mudar a cor dos aliens. Não, os aliens eu acho que é padrão, né? Não tem como mudar. Só vai mudar só, tipo, esse aqui. O chifre dessa versão fica roxo, porque eu tenho roxo, tá vendo? Alguns pequenos detalhes aqui. Deixa eu voltar. Combinou com o Ultimate Spider Monkey. Da hora, né? Deixa eu ver. F. Ó. Deixa eu avançar. Pra trás. Pra trás. Pra trás. O suco... O suco tava falando comigo, eu nem vi, mano. Aí, pronto. Olha que da hora, mano. Deixa eu bater na luz aqui. Um ponto negativo, galera. Porque não deu tempo de fazer a animação dele andando, tá ligado? Mas a dele parado já é legal pra caramba, mano. Deixa eu tentar parar aqui. Pra vocês verem, ó. Ó. Só essa aqui já é legal pra caramba. Olha isso. Olha o símbolo. Tá vendo? Isso aqui, sei lá que bicho é isso. Ah, não. Foi uma parte da perna que vazou aqui no meio do estômago dele. Mas você ficar um pouco longe... Como eu consigo uma igual a essa? Pega a última missão do PC. A última missão do PC. Ah, 63? Acho que é 63, mano. Tá vendo? A galera nem tá sabendo dos personagens assim, ó. A hora que ele fizer a animação das patinhas, acho que vai ficar legal, mano. Vai ficar mais da hora, né? Tá legal pra caramba já. Mas olha que louco. Deixa eu pegar outro aqui. Esse aqui é o Spider Monkey. Não. Ó, deixa eu ver o Eco Eco. Como que tá o Eco Eco? Mano, o Eco Eco quadradão, mano. Esse aqui pra mim tem a animação de andar. Eu não consigo dar porrada, né? É. Esse daqui veio com um especial de Natal, galera. E não tá 100% ainda, tá ligado? E vai rolar treta ali dos dois, ó. Mas é que é legal. Ô, meu Eco Eco, por que que não tá roxo? Tá branco, mano. O símbolo devia tá roxo também, né? Vi que fica roxo meio que quando se desvira, né? Ó. Tem holograma também. Deixa eu ver. Tem holograma de todos? Deixa eu ver. Esse aqui. Esse aqui. Ah, eu acho que o do... Ó, o Hermosauro tem. O Bus Shock. O Bus Shock não tem. O Bus Shock. Ó, o Bus Shock tem animação de andar, ó. Tá vendo? O outro achei que ia ficar um pouco mais complicado de fazer o sistema de andar. Ó, tem uma banana no chão. De andar com todas aquelas patinhas. Mas ia ficar mais legal, mano. Tem uma banana. É. Mano, o Bus Shock dá pra ver do outro lado. Caramba, dá pra ver o zóio dele do outro lado. É. Eles meio que, eu não sei se... Eles adicionaram esses personagens um pouco mais na pressa. Aí tem algumas coisas que dá pra você perceber que tá um pouco bugado. Tipo, o olho ali em cima, tá vendo? Ó, a bolotinha ali. Tá vazando por cima aqui. Ó, não. Aqui, ó. Nossa Senhora. É uma conexão dentro da conexão. Mas ficou legal o personagem, pelo menos. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu ver o outro. Esse o besta já tinha. Esse aqui já tinha. Já tinha. Esse aqui é o anemossauro. Vou mandar com o vídeo de amizade. Manda aí, pô. Mano, anemossauro. Tá... Ah, anemossauro tá com animação, mano. É que esse jogo aqui, eles meio que misturaram umas versões mais quadradonas com as versões redondas, tá ligado? Eu prefiro, lógico, mas que eu prefiro mais a redonda, que é um pouco mais moderna. Mas olha, anemossauro. Não tem os ataques. Eu acho que eu não... Quando eu tava no outro servidor do Cosmic Storm, tinha os ataques. Esse aqui, pra mim, devia ter um murrão no chão. Eu já armava, já. Ele tem bastante vida, mano. Mas eu gostei da altura dele, ó. Será que tem o botão pra crescer? Deixa eu ver. Não custa nada apertar, né? Vai que tem um botão pra crescer, igual do... A Ravel F. Allen. Não, é. Abri até o menu. Esse aqui é M? Mano, eu não tinha nem reparado isso aqui, não. Esse aqui é o M que faz ele abrir esse menuzão dele. Deixa eu descer aqui. Deixa eu pegar o outro. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Eu tinha pegado essa quest já. Esse, cara, que lá dá pra bugar os dinheiros. Deixa eu ver. Aí eu volto a 0,8. Eu li oito do meu, tá a laranja? Ó o bagulho do Cheetos que eu falei pra vocês, ó. Se liga. O Tigre do Cheetos. Mas colocaram o Moicano nele, mano. Que louco. Esse aqui eu consigo... Ah, esse aqui eu consigo correr, né? É. Olha isso, cara. Mano, pior que ficou uma parte roxa, não ficou? Ah, não, é que eu peguei a versão do... Esse aqui é do... Do Benzarro. Acho que é do Benzarro, mano. É Benzarro, né? Que é a versão zumbi. Esse aqui tá mais do Mad Ben, mas com um pouquinho mais de velocidade, ó. Dá até pra você driftar aqui, ó. Se liga, galera. Olha a velocidade, ó. Saiu uma hora vermelho de mim ainda. Olha que... Isso aqui tá me lembrando o Neymar, mano. Não sei porquê. Acho que é porque esse topete maluco aqui, ó. Os raioszinhos deviam mudar também, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Vou conseguir andar depois de ter diminuído? Não. 0, não. É, tem que ser um 10. Ah, os efeitos mesmo, eu diminuindo a velocidade, ele continua? Ó, ficou legal, galera. É isso. E a cor, a coloração tá amarelo com o vermelho atrás, né? Ó. Gostei disso aqui. Acho que só o que eu modificaria é a cor, tá ligado? Se o meu personagem é do Mad Benz, isso aqui devia ser laranja, mano. Não deixar isso aqui de velocidade. Oxe, que bicho é aquilo? Ah, ele tá voando. O cara, eu falei, nossa, o Shaman tá correndo ali. O Shaman tá da mesma cidade que o meu Fast Track, mano. Que doideira. Deixa eu tirar isso aqui, galera. Mano, eu tenho o poder do T? O que é o poder? Eu dei um monte de porradão ali pra entrar no T, ou R. Deixa eu ver. É o T, na verdade, lá à direita, ó. Mas acho que não é suficiente pra finalizar os caras, não, ó. Deixa eu ver. Não é mesmo. E ainda, além disso, o cara pode dar uma coça em mim. Devia ter igual o daquele do Shire Roy, tá ligado? Aquele tornado. Ele conseguir girar assim e dar uns porradão pra todo lado. Acho que isso aí ficaria legal, mano. Deixa eu ver o outro. Deixa eu ver se eu ia estar acessando o holograma. Não. Não pra virar, não, pô. Esse aqui é o meu personagem inicial. Ele já vira esse personagem normalzinho, já. Deixa eu ver. Esse aqui não tem. Acho que tem o Besta. Esse aqui não tem. Esse aqui tem. Sectoid. Dernomossauro. Engraçado que tem Dernomossauro. Do Bastioch não tem. Não tem. Do Cheetos tem. Dá uma cacara aí. Não tem, mano. Mas devia ter, mano. Já que tem ali do lado, ali, já. A versão dele do T, mate. Olha isso. Cara, ficou muito da hora esse personagem, galera. Peguei a visão assim pra vocês verem. É que agora também tá de noite, né? Ó, você tá vendo a animação das perninhas. Mas eu acho que isso aqui é uma atualização. Os caras conseguem arrumar isso aqui, mano. Vamos torcer pra que saia logo uma atualização. Olha, mano. Na altura que ele pula. Por que ele pula tão alto assim? Mano, imagina se eles adicionam no sistema dele pular e jogar até igual uma aranha. É, já é uma aranha mesmo de qualquer jeito, né? Fica ali da hora se colocasse assim. Mas olha que louco, galera. Gostei dessa atualização. Curti. Dá pra subir no negócio, não dá? Dá, ó. Ó. Os lugares que não é cansado por aqui, ó. Só joga um poderzinho, joga lançar até aí aqui. Já vira um Spider-Man e já era. Dos aliens do Benéis. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Não vou ficar me estendendo muito, não. Só queria mostrar os novos personagens aqui. Como pegar ele. Facinho desbloquear esses personagens aqui. Falta uma atualização pra arrumar alguns bugzinhos ainda. Né? Mas eu tô curtindo. É isso. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Valeu, galera. Tchau. Tchau.